Temporal causa anagamentos e trava algumas das principais vias de São Paulo. Idosa morre do coração ao ver casa desabar durante a chuva. O comandante do exército diz que está preocupado com a intervenção no Rio. Ainda sem fonte definida, presidente Michel Temer confirma um bilhão de reais para a segurança no estado. Enquanto isso, segue a contagem diária de mortos. Em São Gonçalo, três execuções e uma criança baleada. Na Baixada Fluminense, suplente de vereador, é assassinado a tiros. Desembargadora que associou Marielle Franco a criminosos, questiona a competência de professora com síndrome de Down. Armeiro, que abastecia traficantes, é preso no Rio Grande do Sul. O pecado da ganância dentro da igreja. Novos detalhes da investigação que desmascarou o bispo que desfalcava a diocese em Goiás. Governo recomenda vacinação contra a febre amarela para todo o país. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é detido para depor sobre suposto financiamento ilegal de campanha. Quem é Smiley? Jogador desconhecido no Brasil é convocado para a seleção. Em recuperação de cirurgia no pé, Neymar cai na dança, no aniversário da irmã. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um atirador invadiu a festa de aniversário de uma criança na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, e fez vários disparos. Um homem morreu na frente dos filhos. Um convidado foi atingido na mão e um menino de sete anos levou um tiro no abdômen. Mais de 100 ONGs e entidades internacionais denunciaram o Estado brasileiro na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, e pediram investigações independentes sobre o assassinato de Marielle Franco. Hoje, as pessoas mais próximas à vereadora prestaram um depoimento no Rio de Janeiro. A desembargadora que publicou informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada na semana passada, envolveu-se em uma nova discussão. Desta vez, ela usou as redes sociais para criticar uma professora com síndrome de Down. Tentamos contato com a desembargadora Marília Castro Neves, mas ela não atendeu as nossas ligações. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um idoso que foi assassinado depois de deixar uma agência bancária na região da Avenida Paulista, que é um dos cartões postais da cidade de São Paulo. A vítima levava quase 40 mil reais em uma sacola. O que entrega os investigadores é que boa parte desse dinheiro já estava com o idoso antes dele chegar ao banco. ...a clandestina de armas em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O responsável pelo local foi preso e é suspeito de vender e alugar armas para traficantes. O comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, disse hoje que está preocupado com o resultado da intervenção federal no Rio de Janeiro. Para o general, uma solução só seria possível a longo prazo. E neste momento acontece no centro do Rio de Janeiro um ato em homenagem ao sétimo dia da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a vacinação contra a febre amarela passa a ser recomendada para todo o país. Até agora, alguns estados do Nordeste e parte do Sul e do Sudeste não estavam entre as áreas de recomendação. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. O que motivou essa decisão do governo? Obrigado e boa noite. No Brasil, o número de médicos aumentou quase oito vezes em cinco décadas, mas a distribuição ainda é desigual. Falta atendimento para a população, principalmente dos estados do Nordeste e no Norte do país. O Ministério da Saúde informou que metade das equipes de atendimento básico nas cidades com até 10 mil habitantes pertence ao programa Mais Médicos e que os cubanos são a maioria desses profissionais. A pesquisa só considerou os brasileiros. A Secretaria de Saúde de Canaã dos Carajás disse que o atendimento está prejudicado pela greve dos funcionários públicos. O assunto agora é o escândalo envolvendo religiosos da Igreja Católica em Goiás. O Ministério Público suspeita que padres pagavam mesada para ocupar as paróquias mais lucrativas e, assim, desviar dinheiro. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que é oficialmente pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. O ministro Edson Fachin rejeitou o recurso contra a decisão que permite a prisão depois da condenação em segunda instância. Mas o assunto ainda pode voltar a ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. O repórter Daniel Adjuto está em Brasília e tem ao vivo mais informações para a gente. Boa noite, Daniel. Já há uma data prevista para esse tema entrar em pauta? As medidas protecionistas sobre o ácido e o alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump passam a valer na sexta-feira e atingem cheio o Brasil, que é um dos maiores exportadores de aço para os Estados Unidos. O CEO da empresa britânica de marketing político Cambridge Analytica foi suspenso hoje. A companhia que pretende atuar nas eleições deste ano aqui no Brasil foi acusada de coletar de maneira ilegal dados de 50 milhões de usuários do Facebook. E o La Rocha? Veja daqui a pouco, o técnico Tite convoca o desconhecido Smiley para jogar na seleção. Uma idosa morre do coração depois de ver a caça desabar durante forte temporal em São Paulo. Você vai ver já já. São Paulo se prepara para receber os refugiados venezuelanos e o primeiro grupo deverá chegar na capital paulista no mês de abril. Estima-se que 50 mil venezuelanos estejam vivendo no Brasil concentrados, principalmente em Roraima, por onde eles chegam. Eles vêm à procura de trabalho. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido hoje pela polícia. E veja em instantes, álbuns de figurinhas da Copa do Mundo terão escolta no Rio e em São Paulo. Criança de um ano é levada pela enxurrada em São Paulo. A gente volta já já. No primeiro dia do outono, São Paulo enfrentou uma típica tempestade de verão no meio da tarde. Uma mulher morreu do coração ao ver a casa ser destruída e uma criança de um ano e oito meses foi levada pela enxurrada. Agora o futebol. A quinta rodada da Copa do Nordeste já pode definir os classificados para as quartas de final da competição. Em recuperação da cirurgia no pé, Neymar aproveitou a festa de aniversário da irmã em São Paulo. Começou hoje a venda oficial dos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo da Rússia. O preço para os colecionadores aumentou, assim como a preocupação com a segurança. E agora você fica com imagens ao vivo do ato em memória a Marielle Franco no Rio de Janeiro. Uma multidão está reunida em frente à Câmara de Vereadores. Um palco foi montado e várias pessoas falam ao microfone. A manifestação no Rio é pacífica. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.